Fala aí pessoal, vou trazer os testes aqui com a GTX 1060 e 5400, 16GB de RAM no Battlefield 5 Open Beta Já estou aqui no novo ambiente, vocês não estão enxergando nada por causa da luminosidade Estou terminando de arrumar as coisas aqui E vamos fazer os testes no Open Beta depois na versão final assim que o jogo for lançado Aproveite essa pequena pausa para conhecer os nossos parceiros As lojas terabyte shop, os melhores hardware e os melhores PCs gamer para todos os bolsos Precisou de reparos em seus componentes? Conte com a GTX informática, orçamento sem compromisso E para Watercooler Custom, importação sob demanda e soluções personalizadas Conheça e visite a Performance Solutions, os links estão na descrição Bom pessoal, então vou começar o teste aqui no mapa Rotterdam, no modo conquista Já estava jogando um pouco aqui, vou mostrar para vocês as configurações gráficas Estou rodando aqui em Full HD 1920x1080 com configuração gráfica no Ultra V-Sync desligado, essa restrição de memória aqui desligada Já que a placa tem 6GB, a gente está usando 4GB de vídeo e DirectX 12 desabilitado Bom, é o seguinte, quando sair a versão final do jogo eu vou fazer mais testes nesse setup Eu não vou fazer tantos testes no Open Beta porque a versão final deve melhorar Deve trazer o jogo mais polido E aí os testes aqui vão ficar todos obsoletos Então eu vou trazer um ou outro teste Provavelmente vai ter o R5 2600 com a 1060 também Uma 1050Ti com o G4560 ou sei lá, 2200G, o que vocês quiserem aí E depois quando sair a versão final eu volto a trazer mais testes Inclusive eu quero ver essa questão do uso de memória de vídeo Será que a 1060 de 3GB vai dar conta? Que a gente está rodando aqui no Ultra E usando 4GB de vídeo 4GB de memória de vídeo Bem próximo dos 8GB de memória RAM O que eu percebi aqui é que quando a gente tem mais de 8GB Ele permite passar Quando a gente tem apenas 8GB Ele geralmente trabalha dentro dos 8GB O cara estava escondido aqui, cara Assim como no Battlefield 1 isso acontecia também Bom, tem 8GB apenas e ele trabalhava dentro disso Tem o mais Ele deixava você subir Tá? Então... Postem nos comentários quais testes, quais bancários Vocês gostariam de ver aqui No Battlefield 5 Open Beta Eu estive um tanto quanto afastado do canal Já são 7 dias sem vídeo Isso por conta da mudança que eu fiz Agora já estou organizado no novo lugar Que é bem maior, diga-se de passagem Em relação ao lugar que eu estava antes Bem mais espaço para fazer tudo Olha, observa ali, FPS cravado e 60 Então agora eu estou voltando com tudo O jogo não está com o Ray Tracing antigo Ainda não tem opção para você usar o Ray Tracing aqui Isso deve vir depois do lançamento da versão final Através de patch Não sei exatamente quando Assim que chegar eu vou testar Tanto com as placas normais Quanto com as RTX Vamos ver aí se vale a pena habilitar 61 frames, está vendo? Em certos momentos vai cair Está dando alguns stutters ali Imagino que isso deva melhorar Péssima hora para acabar a bala, hein, cara Não deu O cara ficou escondido ali, ó Tentando fazer eu aparecer Daqui a pouquinho eu vou colocar no outro mapa também Acho que é Narvik, se eu não me engano É o mapa da neve Para a gente ver se roda bem por lá Eu vou entrar mais uma última vez aqui no Ultra E a gente vai ver Depois, com tudo no mínimo Para a galera dos 144 frames, né? Estou meio perdido aqui Ainda não conheço tanto o mapa, cara Todos os spots, todos os lugares Os lugares certos de mirar Ficar olhando, né? Ó, olha o Spike, está vendo? Uma hora ou outra acaba acontecendo O CP1, de uma forma geral, tem folga Os 5400 é um ótimo CPU Que eu sempre recomendei para vocês Nossa, que susto, cara Sempre recomendei para vocês Infelizmente, nesse momento, ele está muito caro Ficou muito caro esse processador Todos os CPUs em pé, eu subi no preço E, galera, vai... Puta, tanta gente para atirar Se atiram justo em mim, cara Então... Vou colocar aqui agora tudo no mínimo Para a gente ver Quantos FPS a gente consegue pegar aqui Olha só Tem um preset já aqui É a latência mínima, né? Com tudo desligado Com V-Sync Off Para ter a menor latência no jogo FPS soltos Menor latência Mas a gente tem a possibilidade de ter Mais Stunters Porque quando a gente tem mais frames na tela O CPU fica menos ocioso Ele fica mais ocupado E isso... Caramba, eu não posso entrar, cara Sério? Isso... Acaba trazendo... Caramba, por que eu não estou conseguindo entrar? Bom, pessoal Tive que entrar novamente aqui Estava travado o jogo Eu não estava conseguindo entrar no objetivo Espero que isso seja corrigido na versão final, né? Então estou rodando novamente Full HD Agora tudo no mínimo Para a gente ver Os FPS máximos Para a galera dos 144 FPS Beleza? E... Bom Como vocês estão vendo aí O uso do CPU Chega a pegar 100% A GPU fica em 98% Ela está entregando tudo O que ela tem para oferecer E a gente não consegue o 144 Então, levando em conta Essa questão do... 144 FPS Aqui no Open Beta Não está dando por enquanto com a 1060 Exigiria uma GPU mais rápida Vamos ver na versão final Como que isso vai estar, né? Eu vou fazer questão de fazer o comparativo E trazer para vocês Mas a incidência de Spikes Costuma aumentar Por conta do CPU estar Menos folgado Se acontece alguma coisa No sistema operacional Uma interrupção Um antivírus Alguma coisa Rodando ali Que precise usar o CPU Pode dar uma engasgada Quando você está com o CPU Muito utilizado E o uso do CPU aumenta Por várias razões Mas um deles, nesse caso É o FPS alto Ele tem que instruir a placa de vídeo A trabalhar com uma quantidade Bem maior de frames Então, por enquanto Não está dando Eu vou entrar num lugar Que é bem pesado E se pontuar Pelo que eu entendi Aqui no jogo Ele é pesado Olha só Certo Vou tentar andar um pouco Fazer alguma coisa aqui Para vocês verem um pouco Do desempenho Com o i5-8400 E o GTX 1060 Isso aqui serve apenas Como uma base Para vocês verem Como está rodando A versão final Imagino que seja melhor Eu vou comprar o jogo Afinal, sou fã Da série BF E... Vocês também vão querer Que eu faça os testes Para vocês, certo? Shadow of the Tomb Raider Deve também sair Acho que no dia 14 Se não me engano Eu vou tentar trazer Fechas para vocês Ambos, pelo que eu entendi Não virão com o Ray Tracing Ativo Logo no primeiro momento Vamos pegar esse cara Ah, já mataram Tá vendo? Os spikes acabam acontecendo Lembrando para vocês Que eu estou usando O jogo em um SSD Então, teoricamente Sem problemas Por conta de Disco E estou capturando Essa gameplay Através de um outro PC Com uma placa de captura PC dedicado Só para gravar Então A gravação não está impactando Em nada Zero impacto De desempenho Aqui a gente até consegue FPS ali no 145 Né? É uma cena um pouco Mais aberta Conforme vocês estão vendo Menos coisas na tela Olha lá Virou para cá Mais coisas Olha o drop que dá Olha só isso aqui, cara Certo? Isso aqui ficou bem claro Para vocês, né? E a placa de vídeo No geral Fica ali muito próxima A 98% E o CPU também Fica bem alto Vamos ver depois Como é que o R5 2600 Vai sair Vou entrar no mesmo mapa Vou fazer o mesmo teste Para vocês Beleza? Vamos encerrar então o teste Entrando lá no Outro mapa O mapa da neve Para a gente ver Como é que está rodando por lá Então para finalizar esse teste Eu vou fazer aqui A rodada de Narvik Então vamos ver No modo com Quest Conquista Em Full HD Com tudo no Ultra V-Sync Off Tá? Antes de mais nada Deixa o seu like no vídeo Não se esqueça E se você está até aqui Assistindo Comenta aí embaixo Lucas Eu sou o cara Que fica até o final Então esse mapa Ele tem Essas mudanças de climas Que acabam pesando Um pouco mais E caramba O cara fez um kamikaze Mesmo Vamos ver o fogo A fumaça Que geralmente Impacta bastante No desempenho Olha só Olha como impacta No desempenho Ah, eu estou queimando Aqui Olha Olhou para cá Ele cai um pouquinho Dependendo do lugar Que se a gente está Também Eu vou pegar Esse cara Pelas costas Ai, não botei ninguém Cara Peguei os caras Pelas costas Não acredito nisso Inacreditável Cara Não tem problema não Vamos lá Fazer o teste Para vocês Tá? Postem nos comentários Quais setups Vocês gostariam De ter Aqui no canal Em breve Na versão final Eu vou trazer Vários outros Tá? Não só Os mais caros Mas eu vou trazer Os mais humildes Também Que é na verdade A realidade Das pessoas Realidade das pessoas É 1050 1050 TI Aqui no open beta Eu vou trazer Também 1050 TI Tá? Talvez com pente Eu não sei E 3 O que você Infelizmente Eu não tenho Cara Nossa Uma granada Na cara Rapaz Pegar esse outro Aqui Ai Quase Cara Vem pegar você Rapaz Não tem problema Não tem problema Não Não tem problema Não Cara Vamos lá Olha quanta neve Aqui Esse efeito Da neve Tá legal Cara Claro Que a neve Não deveria Passar Por essa madeira Mas tudo bem Bom O desempenho Tá parecido Em relação Ao outro Mapa Lá Não tem Muita Diferença Aparente Tá rodando Relativamente Muito Muito Cara Aqui Embaixo Eu achei Que eu tava Com munição Ainda Que Beleza Esse negócio É que Às vezes Incomoda Cara Quero ir Logo Ele fica Tentando Tipo Tinha que ter Um botão Pra eu Clicar E sair Daqui Logo Voltar Pra Pra Essa tela Inicial Eu vou Fazer A última Entrada Então A bandeira Aí Talvez Eu vou Entrar Aqui Com Meu amigo Vou Ajudar Ele Mas Tá feio Aqui Cara Vou Entrar E Esse Aqui É o Battlefield Open Beta É Grátis Pra Quem Quiser Jogar Tá Você Pode Entrar Ali Na Orange Selecionar Ele Aparentemente Mataram O Cara Vamos Continuar Ruxando Aqui Nossa Tomou Um Balasso Na Cara 1.60 E 5.8 400 Esse Aqui É o Desempenho No Open Beta Em breve Vamos Ver Na Versão Final Se Vai Melhorar Claro Imagino que sim Morri Pessoal Um grande abraço Deixe seu like Comentário Não se esqueça de assistir o teste do R5 2600 Muito breve aqui no canal Um abração a todos E até mais